Olá meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos testar a nova base da NYX, a Total Control, controle total. Quem me acompanha viu que eu comprei esta semana, não deu tempo nem de testar e como vocês pediram pra que eu corresse o mais rápido possível, tô eu aqui pra gente conferir a aplicação e o resultado juntas. Pra quem não conferiu, teve um vídeo aqui no canal, se arrume comigo, qual foi conferir um workshop de maquiagem na loja da NYX aqui no Rio de Janeiro, o qual teve a apresentação dessa base também. Inclusive eu conheci essa base através do canal da Linda Kramer. A Linda me influenciou com força, porque ela fala tão bem dessa base que eu falei, gente, já que ela chegou no Brasil, já que ela tá aqui no Rio, eu vou adquirir pra conhecer. Dentro dessa caixinha, a embalagem é aquela de conta-gotas de vidro, ó. A sua textura é bem líquida, assim como a base da Make B, e contém 13ml de produto. A embalagem é muito miudinha, gente. Tudo bem que minha mão é super grande, né? Mas não parece produto miniatura? E a quantidade também é muito pouca, se a gente for comparar a quantidade das bases tradicionais, das embalagens tradicionais. Pra vocês terem uma ideia, a Air Power da Make B tem 25ml, já essa da NYX tem 13ml. É uma diferença bem expressiva, né? Sei que muitas sugeriram pra fazer um comparativo com essa base da Make B, mas eu não vou fazer nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Mas será o próximo vídeo, logo depois que eu testar essa base. A ideia central, chamada principal da base Total Controle, da NYX, é de que você pode controlar a quantidade e cobertura da base. Inclusive, atrás da caixinha vem uma ilustração dizendo que com duas gotas você consegue uma cobertura leve. Com três gotas ou mais, uma cobertura média. E com quatro gotas ou mais, uma cobertura mais alta. Tô sem nada no rosto, só a máscara de cílios, pra dar uma avivada no olhar. Desse lado eu vou aplicar com pincel, desse lado com esponjinha. Não tô nem com primer, a gente vai testar assim, sem produto nenhum, até pra não interferir no resultado. Começar com a cobertura leve. Ó, então uma. Ih, peguei pouco. Ó, vou aplicar três gotas. Ah, importante, a minha cor. Essa linha de bases da NYX conta com 24 cores de bases. Então é tonalidade que não acaba mais e atende a todos os tons de pele. Na loja eu testei a 08 e 09. E a cor que eu achei que ficou melhor no meu tom foi a 08. Ó, como vocês podem ver, ela tem um fundo amarelado. E isso foi um dos pontos o qual fez com que eu trouxesse essa base. Porque eu achei que a 09 tem um fundo mais rosado. Espalhou super rápido, absorveu rápido também na pele. Super sequinha. E essa cobertura aqui, como vocês podem ver, é uma cobertura leve. Dá pra ver minhas pintinhas, dá pra ver uns pontinhos aqui. Vou aplicar mais duas gotas porque nem aqui na testa deu. Eu sou muito cautelosa, gente. Eu não consigo aplicar muita camada, não. Vou tentar atingir uma cobertura mais pesadinha. É uma base bem pigmentada. Espalha super fácil. Ela não mancha. Eu fiquei conversando com vocês naquela hora. E eu achei até que fosse secar, ia marcar o rosto. Mas não. Deu pra espalhar, ficou bem uniforme. E agora desse lado eu vou aplicar com a esponjinha. Ó, três gotas. Eu tenho muita cautela pra aplicar esse produto aqui, ó. Eu vou meio que riscando assim. Não vou depositando tudo de uma vez não. Pra não ficar aquela escorreção danada. Aplicação finalizada. O toque parece que não secou totalmente. Mas visivelmente tá super opaco. Tá bem sequinho. Hoje tá bem quente. Então está ótimo pra fazer o teste da transferência. Tô aqui com lencinho de papel. E ó, vou começar a apertar aqui nessa área que tá suando demais. Mas transferiu bem pouquinho. Acho que não dá nem pra ver direito no papel. Então aqui, acho que eu tô vendo aqui umas marquinhas. Mas muito pouca. E durante a edição eu vi que não fiz aquele teste da água. Que todas nós adoramos. Então eu fiz a aplicação novamente. Pra poder mostrar esse teste pra vocês. A pele já tava aqui seca. Já tinha deixado por um tempinho. Joguei aquele jato de água quase me afogando. Passei o dedo pra mostrar pra vocês. A base não escorre. Ela não fica manchada. Olhei pro meu dedo pra ver se tinha transferido. Também não transferiu nada. Ainda com o rosto úmido fiz um teste com lencinho branco. Pra ver se ia transferir. Se ela realmente tava fixa no rosto. E pra nossa alegria podemos dizer que ela é uma base que fixa mesmo. Que tem bastante resistência. Porque ela transferiu bem pouca coisa. Nada muito expressivo. Então base super aprovada nesse quesito. E eu achei interessante que assim. Ela não só tem cobertura. Como passa uma coisa assim meio natural. Passa uma pele uniforme. Sequinha e natural ao mesmo tempo. Porém eu pude observar que diferente da base da Make B. Ela dá mais cobertura. Tudo bem que a da Make B não promete cobertura alta. Promete uma coisa mais natural. Uma pele mais leve. De volta aí com uma maquiagem ultra leve na pele. Apliquei só blush. Bronze, iluminador e batom. Mudei de posição porque a iluminação está indo embora. Aqui numa posição que vocês consigam conferir. Ainda assim na real. A tonalidade e o acabamento da base na pele. Mesmo sem aplicar primer e o seu acabamento mais mate. Ela não ficou esquisita na pele. Não ficou ressecado. Ficou com um viço bonito. Ficou com um acabamento legal. Eu não apliquei corretivo nessa finalização. Então é uma base que realmente tem um pouco mais de cobertura. Outra coisa que eu esqueci de comentar também. Essa base dá uma leve oxidada. Não é aquela coisa que fica super escura. Mas ela oxida sim. Não fica naquele tom no qual a gente aplica logo de imediato. Ela com um tempinho vai se oxidando. Meio que se adapta ao seu tom de pele. Vou gravar um vídeo agora. Vou ficar com ela algumas horas no meu rosto. Para ver como que ela reage. Quanto tempo ela fica no rosto. Até porque eu sei que vocês gostam de conferir. De volta depois de algumas horas. E agora são 10h30. Não sei se vai dar para vocês verem aqui. O horário de Brasília. Acho que eu comecei a gravar essa aplicação por volta de 4. 4h pouquinho. Então já se passaram mais de 5 horas. Depois que a gente se despediu. Eu só coloquei um delineado. Troquei o batom. Porque eu gravei mais dois vídeos. Fui no mercado. Fiz janta. Minha casa toda trabalhada na maquiagem. Pelo calor. Pelo tempo que eu fiquei com ela na pele. Ela está boa ainda. Aproximar mais um pouco para vocês verem. Nessa região dos olhos aqui. Saiu praticamente tudo. Não sei se vai dar para mostrar agora para vocês. Mas a base dá uma leve acumulada. Na pontinha do nariz. Saiu quase tudo. Principalmente porque eu estava suando bastante. Passando o dedo toda hora. Também nessa área aqui. Perto da bochecha. Também saiu um pouco. Mas na minha opinião. Essa base segura bem. Por um bom tempo. Mas ela se comportou super bem. Porque eu percebo que ela não ficou brilhosa. Não deixou minha pele com aquele aspecto hidratante. Ficou mais para o mate. Mais para o opaco. Na minha opinião. Essa base é uma base de cobertura média. Você consegue atingir cobertura mais alta. Mas para isso você precisa aplicar muito mais quantidade. Eu acho que vocês conferiram até a aplicação da base pela maquiadora. No dia do workshop. Eu vou deixar até um trechinho aqui. Que ela fez uma pele bem trabalhada. Uma pele bem profissional. Uma pele super reboco. Só que a quantidade foi muito grande. Eu particularmente não usaria aquela quantidade. Porque se eu fosse do grupo do reboco. Com certeza essa base não duraria um mês comigo. Até porque ela tem 13ml. Por mais que ela tenha textura líquida. Boa pigmentação. Um pouquinho encorpadinha. Comparada ao Make Me. Ela espalha bem. Ela cobre bem. Ela acaba rendendo. Mas ainda assim eu acho que é uma quantidade bem pouca. Para ficar gastando muito produto. Para mim essa cobertura média dela é perfeita. Ela cobre o suficiente. Ao mesmo tempo não deixa aquela cara assim muito mascarada. Isso é o efeito. E duração para mim foi um ponto super positivo. Porque se comportou super bem. Essa base custa R$59,00 na loja. Foi o preço que eu paguei. Não está caro. Se for comparado ao preço que é cobrado lá fora. Porque o preço tabelado dessa base. É R$14,00 dólares. O dólar hoje eu acho que está batendo R$3,00 e R$12,00. Mas eu não calculo assim. Em geral dá uns R$40,00 e poucos reais. Quase R$50,00. Aqui está R$59,00. Se a gente fosse comprar lá de fora. Tem o frete. Tem a demora. Ia sair um pouco mais caro que isso. Ou quase o mesmo preço. Então na minha opinião está no preço bom. Eu acho que eles tentaram. E conseguiram manter a faixa de preço que é cobrado lá fora. Para que não pesasse tanto para a gente. Como a marca diz controle total. Você controla a quantidade. Se você quer uma cobertura leve. Você coloca um pouco menos. Se você quer reboco. Você taca ali a boca. Mas tenha consciência dessa questão de quantidade de produto. Na minha opinião valeu o investimento. Valeu a compra. Só acho que poderiam investir em uma embalagem um pouquinho maior. Uma quantidade um pouquinho maior. Então esse foi o vídeo testando a base. Total Control. Da NYX. Testando resenha ao mesmo tempo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho esclarecido todas as dúvidas e detalhes para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo já sabe. Clique aqui no gostei. Para saber que você gostou. Se inscreva no canal. Para ficar por dentro dos últimos vídeos. E compartilhe aqui com a gente. Se você já testou essa base. Qual a sua opinião. Qual a sua dúvida. Deixa aqui embaixo. Porque eu vou amar saber. Bem na hora que eu estava me despedindo. Acabou a memória. Me cortou. Mas eu quero agradecer pelo carinho. E lembrar vocês de clicar em gostei nesse vídeo. Caso você tenha gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.